Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, onde quer que vocês estejam, sejam muito bem-vindos. Estamos chegando aqui na casa do vovó Elza, na casa da vovó Elza. É pessoal, e aqui não podemos deixar de falar sobre essa super promoção da Sol Energy, hein? Faça um orçamento pessoal, tá vendo aqui ó, já tem toda aqui pra você uma estrutura de quanto você gasta e quanto que você vai pagar. Por exemplo, opa, boa rotinho, entre em contato, entre em contato aqui com o pessoal, solicite um orçamento, é de graça pra orçar, é de graça, vai por mim, escuta o que eu tô falando que vai compensar. E logo logo nosso carro elétrico, né, o nosso sistema de abastecimento já tá aqui já, viu pessoal, logo logo nosso carro elétrico aqui na casa do vovó Anessa, vovó Elza. Ah, é você que tá aí, vovó Anésio. Você tá sozinho? Tô sozinho aqui pra você, seu Anésio. Hum, hum. E aí, vovó Anésio, vovó Anésio, vovó Anésio. Vou baixar um pouquinho aqui, às vezes dá direito os autorais até, né? Hum, hum. Ó, seu Anésio, você falou pra mim, você falou pra mim trazer menos carne. Perfeitamente. Trazer pouquinho. É. Eu gostaria que o senhor olhasse a quantidade e falasse pra mim. A sua mãe fala, a sua avó fala a verdade. A minha avó que fala a verdade? Vê se tá muito ou se tá pouco. Não sabe nem abrir. Isso não abre. O que que eu abro, inteligência rara? Meu papel, meu cara. Tá bom. É muito? Não, tá bom. Tá bom? Ainda é bastante. Acabou chá. Acabou chá. Agora, você vem trazendo uma bota de uma vasilha desse tamanho, quase cheia de carne moída. Pelo amor de Deus, você não pode ser assim. Aí, assim. Tá em ordem. Tá em ordem. Assim ficou bom. Hã? Assim ficou bom. Tá, muito bom. Não, e que bom, então. Mas não é todo dia que você vem trazer isso aí aqui. Agora, deixa eu te falar. Eu gosto também. Você já comentou com a avó, você já comentou com a avó o presente que você vai dar pra ela? Pra mim, ninguém vai dar presente, não. O presente que você vai dar pra ela? Eu nem sabe. O que você vai ajudar a gente a fazer lá no fundo? Que ninguém sabe fazer. O que você vai fazer? Os caras sabem. Você vai... Contou pra ela ou não? Um forno de lenha? Não, eu vou contar. Depois de pronta, ela fez. Um forno de lenha? Um forno de lenha? Isso aí não é presente, isso aí é serviço pra mim. Isso, então você não quer? Não, eu quero, mas... Você quer serviço? Eu tô falando que é serviço pra mim, porque aí eu vou querer fazer pão no forno, cozinhar comida no fogão de lenha, né? Gostoso. O fogão de lenha, a gente resolveu não fazer. Não? Porque... Não, porque até... Assim, até aqui já tá difícil pra senhora cozinhar, imagina lá no fundo, né? Com fogão a lenha. Então, a gente decidiu que o fogão a lenha a gente vai fazer e não vai usar tanto. Agora, o forno a lenha pra senhora fazer o pão, a gente decidiu que vai fazer. Então, a gente vai fazer a churrasqueira e o forno a lenha. Forno de alvenaria, né? E o vovô Anésio que vai orientar. Orientar a estacada. E como que é a largura dele, assim? Quanto que é? De largura? A largura não tô bem lembrado, mas na hora a gente vê, assim, mas é negócio de um metro e meio, um metro e sessenta... Então, e forno de tudo quanto é tamanho. Como tem as pequenininhas, também tem as grandão. Você pega uma média mais ou menos de um metro e cinquenta, um metro e sessenta, pula aí, mais ou menos, faz o quadrado. E depois, quando a gente fazia, a gente pegava e fincava pau, até de aroeira, pau que não apodrece. E fincava quatro pau, depois umas terças e depois forrava com tábua. E depois aí, então, sentia, fazia duas fiadas de tijolo, assim, ó, que uma ia o ladrilho do forno, aí. E depois, mais pra baixo, assim, era tudo terra bem socadinha ali. E aí, então, você começava o forno em cima daquela mesa, ficava uma mesa, né? De tijolo, tudo coberto com tijolo. Aí, depois, então, você fazia tudo direitinho e se marcava o corredondo do forno. E aí, você já começava a fazer a boca dele. A boca. Começava? É. Fazia a boca. Aí, então, você já calculava a boca, tudo certinho, as medidas, tudo. E aí, então, depois você já começava a primeira fiada lá, assim, de tijolo, né? Aí, depois, você já sentava mais um aqui na boca e aí você ia subindo a boca e no forno. E tem que esperar secar? Depois, dependendo como é que estava o tijolo, se tivesse que você colocava ele lá e ele ficava certinho no lugar que você queria, aí, então, você não põe o carço. Mas, assim, você põe o carço e depois, com o papelão, ó, encher de terra, deixa redondinho e aí descansando o tijolo e tudo na coisa, na hora que ia fechar o curso. Mas tem que fazer e esperar ele secar? Ótimo, filho. As fileiras, tem que fazer uma fileira, espera secar, aí faz... Não, seca na hora. Na hora? Na hora. O Caio. É mesmo? Você conheceu a mãe do Dimundo, a mãe da Garcinha? Não. Ah, a mãe dela? A Antônia. Ah, sim, 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 sim. Você lembra dela? Lembro. Ela morava ali no fundo dessa casa aí, ela morava lá no fundo. E um dia ela cismou que ela ia fazer um forno de lenha pra ela. E ela fez. Ela mesmo fez? Só que depois, ela não conseguia fechar o forno, porque tem que ir fechando de pouquinho pra ficar redondinho, né? E ela não conseguia fechar. Aí ela chamou um homem que ia passeando lá, que era pedreiro, pra ele ajudar ela. Aí ele ensinou ela tudo direitinho e aí ela fechou o forno. Você acredita que ela fazia pão ali e ficava bom? É mesmo? Olha que legal. É, danada. Que legal. Vovô, antigamente era tudo forno a lenha. Tudo. Tinha bastante por aí. É. O senhor já fez na sua vida quantos? Pouco? Ah, não sei. Eu fiz bastante. Fez bastante? É. É. Você aprendeu com quem? Com meu pai. Ah, é? Seu pai que te transmitiu o conhecimento. Que legal, vô. Tá na vila que tinha lá na casa da minha mãe, na vila que era da casa da Paulista. Era enorme. Cabia 11, 12 formas lá dentro. 12 formas? É. 11, 12 formas. Nossa, então era enorme. Tinha forma assim, que era assim, ó. Cabia dois pãozão. Tinha forma que era maior. Cabia três pão. Ah, pô. Ah, sabe como é que eles faziam ainda? Ah. O quadrado aqui assim, eles fechavam de tijolo, deixavam só a boca aqui. Fechava tudo de tijolo e subia aquela cadinha de fazer um coberto. É. O tesouro não molhava, né? Pra fazer o forno. O forno, você podia usar ele mesmo com chuva, ele não molhava. Então, mesmo com chuva. Você punha lenha lá e depois botava fogo. E esse que você vai fazer? Se chover, não dá pra usar? Não, é. É de baixo da água? Não. Nós fazemos uma cobertinha nele? Não, mas não é de baixo da área. Hã? Não é na área que vai fazer. Não é lá dentro da área que vai fazer. É. Mas tem que ir. Não pode deixar cair água em cima. Mas se na área não vai chover, como vai chover? Não, não é de baixo da área. É aqui fora. Não, na beirada não é. Na beirada é pra lá que vai fazer o forno. Não vai se molhar a pessoa quando tá... Quando tá fazendo pão. Então, eu não sabia. Não, o forno vai ser pra baixo da área. Não vai ficar debaixo da área não. Quando tá fazendo pão, pode chover que não tem problema. Porque ele é da beirada pra fora. E a pessoa fica aqui pro lado de dentro. Então, tem que fazer um cobertinho também. Então, depois vai colocar um cobertinho em cima. Não é coisinha? A pessoa fala, fraca. Legal. E hoje também tem a brasilite, que é um negócio muito bom. Antigamente, nem a brasilite não tem. Você tem que fazer de madeira e com teia comum, né? De alvenaria. Então, tem que fazer de madeira e com teia comum, né? Esses fornos, se eles recebem chuva, eles estragam ou não? Não. Tem que com cimento, né? A revista dele é com cimento e tudo. Tem que mostrar a gente. Mas, se chover nele, não pode fazer pão? Não pode, porque fica frio. Ah, fica frio. Entendi. Então, tem que fazer um cobertinho pra não chover. Fazer o pão só quando não tá chovendo. Aham. Da minha mãe lá, podia fazer pão mesmo que estivesse chovendo. Porque ele era coberto. Então, aqui a gente vai tentar fazer um coberto, então. Tem que fazer. Porque já cai ainda, além disso, cai a bica da água até em cima dele. Ali tem calha. Ela é vedada. Ah, é. Tem a calha. Ela é vedada. Não deixa cair, não. Vai ficar bom, hein? Vai. Mas tem que cobrir. Tá bom. Tem que cobrir porque... Quando chove, ela chove. Dá um veipinho qualquer, moe o forno. Moeou, acabou. Acabou. Isso aí. Entendi. É isso aí, pessoal. Logo, logo a gente vai ter um forno a lenha aqui na casa do vovô Anésia. A gente... Aquela vez que nós vamos fazer a alvenaria. A alvenaria. A... A nora dele lá, tudo. Queria que eu fosse fazer pão lá. Gente, fica com Deus, hein? Vou finalizando aqui. A primeira vez que eu fui fazer pão... Doze minutos aqui. No forno, não.